Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu vim falar para vocês de mais um assunto sobre casamentos e eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Para quem não sabe, eu sou assessora de casamentos no meu sítio, que é o estancacaliforniapaulista.com.br e eu acho legal dar dicas para as noivas, para elas terem uma visão um pouco mais ampla sobre esse universo do casamento que é muito grande e muito vasto. E o assunto de hoje aqui no nosso blog, aqui no nosso canal, vai ser os meios de chegada. Hoje o casamento em si, a festa, não é um item isolado no casamento, mas as noivas elas querem causar impacto, elas querem ser diferentes e isso começa desde o momento que ela chega no local onde ela vai casar. Claro, se você for casar numa igreja, os meios de chegada são mais limitados, mas se você vai casar num lugar como o meu espaço, por exemplo, há diversas maneiras de você chegar e é sobre isso que eu vou falar, tá? Bom, eu tenho aqui uma colinha que é para mim não esquecer de nenhum detalhe e eu vou estar falando para vocês. Como que as noivas hoje em dia estão chegando no casamento? Depende muito do estilo da noiva, do sonho da noiva, mas ela pode chegar com o carro normal, até mesmo o próprio carro, né? Ela pode optar por carros diferenciados, como carros antigos, como Ford, Rolls Royce, carros mais assim, de anos passados, né? Dos anos 60, dos anos 70, que são bem conservados, diferenciados, que trazem aquele glamour de antigamente e isso vai refletir no estilo da noiva, né? Uma outra forma que o pessoal tem usado muito é Fusca, a noiva chegar de Fusca, um Fusca diferente, que é um carro antigo, mas que está se tornando um clássico também, a noiva pode chegar de Fusca. Por incrível que pareça, se ela quiser, ela pode chegar de táxi, né? Isso é uma outra opção também. As noivas também podem chegar em carros tunados, né? Em carros especialmente modificados, diferenciados. No nosso sítio também, se ela quiser, ela pode chegar em carros esportivos, como o Camaro, uma Ferrari, né? Nós já temos vídeos lá no nosso site que você pode acompanhar e ver a chegada. No caso, foi do noivo, mas a noiva também pode chegar. A noiva também pode chegar de caminhão, se isso fazer parte do estilo dela. Eu tenho uma noiva que queria muito chegar de caminhão e quando ela estivesse entrando na porta do sítio, ela queria dar aquela buzina no caminhão, né? Isso é uma opção também. Se a noiva tem um estilo mais aventureiro, ela pode chegar de moto, por que não, né? Pode chegar de bicicleta, né? Se o espaço tiver um lago, como por exemplo o meu, o espaço tem, ela pode chegar de barco. Por que não, né? Pode fazer um barquinho no meio do lago e ela chegar no local da cerimônia com o barco. Ela pode também usar, se ela tem uma fantasia de princesa, de contos de fada, ela pode chegar de carruagem, tá? Já aconteceu, eu deixo também trecho pra vocês aqui no fim do vídeo. E um dos mais utilizados no meu espaço pra chegada da noiva, que ela gosta e que causa mais impacto, é helicóptero. Então, se você não tem medo de altura, você pode chegar lá no meu espaço de helicóptero e é bem impactante. O segredo da chegada da noiva pra causar impacto é ser segredo, né? As pessoas, os convidados em geral, não saberem como que ela vai chegar. Porque quando ela chegar, aí que vai causar o impacto. Principalmente se ela chega de helicóptero, né? Então, normalmente nós mantemos o segredo. Eu preparo tudo, peço pro pessoal já ir pro local da cerimônia, já deixo os padrinhos, os pais organizados e falo que a noiva tá chegando na porta do sítio. Quando tudo isso tá pronto, na verdade, ela está chegando realmente, só que nos ares. E aí o pessoal se dá conta que aquele helicóptero que está rodeando o sítio é quem tá trazendo a noiva. Então, é uma chegada bem impactante, bem diferente, bem moderna que as noivas têm usado. Mas existem todas essas outras possibilidades que eu listei pra vocês e que também são utilizadas e que você pode apitar. Claro, como eu falei no início do vídeo, depende muito do local onde você vai fazer a sua cerimônia, se ele comporta a chegada desses equipamentos que eu listei pra vocês, né? Se for numa igreja, fica mais limitado a carros, né? Carros, moto. Agora, num espaço como o sítio, aí o leque é mais aberto. Você pode chegar de carruagem, você pode chegar, se tiver o lago de barco, você pode chegar de helicóptero. Vai depender muito do quê? Do que eu já comentei. Do sonho e do estilo da noiva. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho pra te trazer ideias, mais opções de como você pode chegar de uma forma impactante no seu casamento. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da série de dicas de casamento. Se ela tá sendo legal pra você, dá um joinha pra mim, pra eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, no botãozinho inscrever-se. Aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!